Torcedor pernambucano, público em geral que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Mais uma sexta-feira e como de costume, a gente destacando as seleções que participarão da Copa do Mundo deste ano, no Catar. E hoje é a primeira vez de uma seleção europeia aqui nos nossos destaques. Vamos falar da Bélgica, ela mesma, o Góes do Brasil em 2018, foi a Bélgica que tirou o Brasil nas quartas de final da Copa passada e será o assunto aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Então se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo, comenta à vontade, claro, vem com a gente, confere o conteúdo sobre a Bélgica e compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais. Porque a seleção belga, como muitos mencionam, a geração belga, que precisa para muitos provar ainda o seu valor, embora na Copa passada tenha terminado com a terceira colocação, é um grupo de jogadores que hoje frequenta as principais ligas do mundo. Inclusive a gente daqui a pouquinho nos destaques vai trazer aqui alguns principais jogadores da Bélgica, mas é fácil mencionar, né, Courtois, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Lukaku, Alderweireld, Meunier e tantos outros, né, que compõem essa chamada geração belga que pra muitos fracassa na hora decisiva, mas que é uma seleção bastante competitiva. Hoje a Bélgica aparece em segundo no ranking da FIFA, perdendo apenas para o Brasil. E a seleção da Bélgica vem para a sua 15ª participação em Copas do Mundo, tendo a Copa passada como a sua melhor participação na história. Vale destacar que ela é treinada pelo técnico espanhol Roberto Martínez, desde 2016, um treinador que já esteve com a seleção na Copa passada. E é a grande interrogação, né, acredito que a Bélgica tem muito essa questão da interrogação na cabeça do torcedor, de que ainda precisa provar algo, de que precisa mostrar algo à sua torcida. A gente tem essa dúvida, né, qual a Bélgica que vem para o Catar? Brigar pelo título? Chegar mais uma vez entre as quatro? Cair nas quartas de final? É uma Bélgica favorita, mas uma Bélgica que ainda desperta muitas dúvidas na cabeça de quem a acompanha. Vale ressaltar que a Bélgica está no grupo F da Copa do Mundo. Na verdade, o grupo E, onde temos aqui, não, o grupo F da Copa com a seleção marroquina, a seleção canadense e a seleção croata, grupo F da Copa do Mundo. O grupo E foi nas eliminatórias, onde aí ela acabou deixando a República Tcheca, o país de Gales para trás e conquistando a primeira colocação do grupo. Com seis vitórias, dois empates, 20 pontos conquistados, 25 gols marcados e apenas seis gols sofridos com um aproveitamento de 83,3%. E a gente, para a torcida agora, a gente já destacou alguns nomes aqui que compõem essa seleção, mas hoje é uma seleção que não se baseia muito nos atletas com 28, 29, 30, 31 anos e passa por um processo de reformulação, de rejuvenescimento desse grupo de atletas da seleção belga. Lógico que, entre os destaques, os mais conhecidos, a gente começando a destacar, inclusive, o Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, prestes, inclusive, a completar 30 anos de idade, vem fazendo uma temporada gigante com a camisa do Real. É um jogador que já está no Real desde 2018, 2019 e é o goleiro titular da Bélgica e não tem muito o que fazer, embora outras boas opções, como o Mignon Lê, mas o Courtois é um dos jogadores que estão aí no top, no topo dos goleiros do mundo. Então, não à toa, goleiro do Real Madrid, finalista da Liga dos Campeões da Europa e um dos principais goleiros da atualidade, sendo goleiro da Bélgica. Outro destaque que a gente traz é o do Kevin De Bruyne. Meia, jogador de 20 e 30 anos de idade, jogador também top de linha do futebol mundial, atua no Manchester City, está nos Citizens desde a temporada 15 e 16 e nesta temporada 41 jogos, 12 assistências e 15 gols. Então, é um cara fundamental para essa seleção da Bélgica e já participou, inclusive, da Copa Passada. É um jogador que é importantíssimo para o trabalho de Roberto Martínez e toda a sua equipe. E acredito que um dos melhores centroavantes do mundo tem a Bélgica, Romelu Lukaku. Embora não viva uma boa fase com a camisa do Chelsea, mas nas duas últimas temporadas atravessou um bom momento com a camisa da Inter de Milão. Na Inter, ele conseguiu marcar na temporada 19 e 20, em 51 jogos, 34 gols, dando 6 assistências. Na temporada 20 e 21, 44 jogos com 30 gols e 11 assistências. Só para você ter uma ideia, nesta temporada com a camisa dos Blues, 40 jogos e 12 assistências. E sendo preterido até pelo próprio técnico Thomas Tuchel, que não tem colocado o Belga como titular da equipe, em alguns momentos dando preferência aos jogadores como Kai Havertz, ou até mesmo a entrada do Timo Werner. Então, a gente vê que não é uma das preferências do técnico alemão da equipe do Chelsea. Mas a gente precisa também falar de outros nomes que vão surgindo como os destaques também da equipe belga. A gente não se apega aos mais consolidados, mas também vamos destacar alguns que já surgem como possíveis substitutos dessa chamada geração belga que vem gerando novos frutos. Como, por exemplo, o Leandro Trossard, jogador de 27 anos, que atua com a camisa do Brighton da Inglaterra há três temporadas, ganhou destaque no Genk, da Bélgica, na temporada 18-19. 47 jogos, 22 gols naquela época e 5 assistências. Hoje, no Brighton, campanha mais modesta da equipe na Premier League, mas em 33 partidas acabou anotando 7 gols e dando uma assistência. Outro nome mais jovem, Charles de Quetelet. Ele mesmo, pretendido pelo Milan, pretendido por várias outras equipes da Europa. De Quetelet é jogador do Clube Bruges, da Bélgica. É um jovem atleta, 21 anos, considerado o novo De Bruyne. Eu, particularmente, não gosto muito desses termos de novo fulano ou novo ciclano. Eu, particularmente, gosto de ver os jogadores construindo a sua história. Mas, no caso do De Quetelet, ele já tem aí essa nomenclatura de ser um novo De Bruyne. Com a camisa do Clube Bruges, ele tem aí 45 jogos nesta temporada, com 18 gols marcados e 9 assistências. É um meia-atacante. E nada melhor como destacar também Arthur Thiet, zagueiro do Bologna, da Itália. 21 anos de idade apenas. É um atleta de 1,91m. Zagueiro, canhoto, de boa estatura, que marca gols, inclusive, com a camisa do Bologna no Cáutio. Já tem aí suas 29 partidas, com dois gols e uma assistência. E é esse trabalho de rejuvenescer a zaga da Bélgica, que por muitos tempos passou com Vermalen, com Vertogen, com Alderweire, com Denayer, com o próprio Dendonker, sendo, inclusive, em alguns momentos improvisado no setor. Então, o Thiet aparece, inclusive, como um trabalho forte de rejuvenescimento da equipe da Bélgica, pensando nas próximas Copas. Inclusive, também na Euro. A Euro passada, que inclusive a Bélgica acabou caindo nas quartas de final para a campeã Itália. E a gente tem aqui um time base da Bélgica para apresentar para o torcedor. Colocando na tela aí a formação do técnico Roberto Martínez, que adota uma formação com três zagueiros. Ele tem aí o Courtois no gol, Alderweire, Denayer e o Vertogen. Na maioria das vezes, ele, quando quer ser um pouco mais precavido, mais conservador, ele tem o Mounier ou Castanho na lateral direita, mas, quando quer se expor um pouco mais, ele vai com o Salermakers, que é o jogador da equipe do Milan. Witzel, Thielemans e Carrasco. Ou, até mesmo, a presença do Chadli. E, lá na frente, um trio que dispensa comentários. Lukaku, De Bruyne e Mertens. Ou, até mesmo, a presença de outros atacantes que podem compor essa equipe da Bélgica, como o próprio Batshuayi, como o próprio Orgui. Então, é uma seleção cheia de peças. E, provavelmente, lutando mais uma vez nas cabeças de uma edição de Copa do Mundo. Quero a opinião do torcedor brasileiro, daqueles que acompanham o canal do YouTube do Anderson Batista, a respeito dos Diabos Vermelhos, a Bélgica. O que é que eles podem fazer nesta edição de Copa do Mundo? Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!